Ela é dessas, dessas que você não acredita que chora, porque se você olhar, ela tá sorrindo agora. Ela é dessas que escondem sua tristeza com uma risada, porque querem ser vistas como fortes e já não se abalam com mais nada. Ela é dessas que andam devagar e em paz, porque cansaram de correr atrás. Ela é dessas que tem forças escondidas, porque no fim sua vida é sempre luta, é sempre briga. Ela é dessas que sofrem porque sentem demais, porque não sabem ser meia boca ou ser tanto fácil. Ela é dessas que amaram além da conta, porque sabem que seu destino é ela que é pronta. Ela é dessas que se apaixonam todos os dias pela sua melhor versão, porque todos os dias conhece melhor cada qualidade e toda a sua limitação. Ela é dessas que te marcam porque são diferentes, porque no céu da sua vida elas são estrelas cadentes. Ela é dessas que marcam nossa vida de alguma forma, ou por tu ter achado o tesouro, ou por tu ter jogado ele fora. Ela é dessas que, quando você olha, você sabe que ela tem alguma coisa de diferente. Algo escondido dentro dela que ela não mostra pra qualquer pessoa. Que só aquele que está apto e só aquele que merece ver de verdade. Ela é dessas que sabem se controlar, mas se for preciso sobe em cima da mesa sem nem ligar pra quem tá olhando. Ela é dessas que se descobre a cada dia. O que ela gostava ontem, talvez hoje ela odeie. O que ela odiava semana passada, talvez hoje ela ame. Ela é dessas mulheres que você sabe que tem alguma coisa no sorriso que te deixa perdido. Ela é dessas mulheres que escondem no cabelo, na beleza, a bagunça que existe dentro dela. Ela é dessas mulheres que você sabe que vão fazer alguma coisa diferente. Que são meio inesperadas. Que são, sabe, sem... Que você não entende o que vai acontecer. Que você fica, meu Deus do céu, ela vai fazer alguma coisa. Porque no fundo, do olhar dela, reside uma mulher experiente, que já chorou, que já brigou, mas que hoje só tem calma. Meu nome é Cassiano e espero que hoje tenha feito cócegas no seu coração. Conhece alguém assim? Desse jeito que eu descrevi, desse jeito que eu falei. Então manda esse poema direto pra ela, manda esse pensamento direto pra ela. Às vezes eu penso em alguém e descrevo. Às vezes do jeito que eu descrevo, a pessoa se sente encostada, se sente tocada. E eu fico muito agradecido pelo carinho que todos vocês têm jogado em cima de mim. Todo carinho que vocês têm desprendido pelo meu trabalho. Muito obrigado. E se você gosta do meu trabalho, não esquece também de se tornar um apoiador aqui da página. Ou se você tá no YouTube, se tornar um membro aqui que você me ajuda a continuar produzindo conteúdo. Tá bom? Meu nome é Cassiano. Até a próxima. Tchau!